Olá meus amores, sejam bem-vindos aqui no meu canal, aqui na minha casa, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Vamos fazer uma geleia totalmente diferente hoje, mas com muito sabor. Essa geleia que nós vamos estar fazendo, dá pra você fazer. Da geleia você pode fazer um chá, só misturar na água quente. E essa geleia também dá pra você comer com carne assada. Divina o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo uma geleia com flores de manjericão. Flores de manjericão. Vamos estar usando açafrão e vamos estar usando lavandas. Lavandas desidratadas. Nós vamos colocar umas lavandas pra dar um cheirinho na nossa geleia. E vamos estar usando duas maçãs verdes. O que nós vamos fazer? Eu vou bater essa maçã verde com um pedaço de açafrão. Olha, ele tem uma cor assim, olha a cor disso, gente. Maravilhoso, né? Ela parece aquela raiz forte lá, o gengibre. Mas não é. Então, vamos passo a passo. Em primeiro lugar, nós vamos estar fazendo um chá com essas flores. Isso aqui são flores de manjericão, gente. Aquele manjericão. Essa aqui é flor de manjericão roxo. Olha aqui. Olha que flores mais lindinhas. E perfumadas. Delícia. Então, nós vamos estar fazendo um chá aqui com essas flores e essas folhas. Algumas folhinhas, não quero muita folha, não. É mais mesmo. E essa lavanda maravilhosa é do meu jardim, gente. Eu já fiz geleia com essa lavanda aqui do meu jardim. Mas aí eu achei essa lavanda desidratada. Gente, isso aqui é um espetáculo. Pra você fazer uma sobremesa, pra você colocar em cima, pra enfeitar. É maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou estar mostrando pra vocês o ingrediente aqui. E vamos mandar a brasa na nossa geleia totalmente diferente. Ah, totalmente demais. Tá? Então, vamos embora. Vou mostrar, nós vamos fazer a nossa geleia hoje de flor de manjericão com duas maçãs verdes e um pedaço de açafrão e limão. Aí eu vou mostrando na receita. Ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos pegar, colocar tudo nesse copo aqui. O máximo que der. Aí nós vamos fazer o chá sobre infusão. E aí, o que nós vamos estar fazendo? Aí a gente vai coar. Gente, esse ronco aqui é minha cachorrinha, tá? Cachorrinha da minha filha. Que ela tava brincando até agora. Aí ela começa a dormir, ela começa a roncar. Tá bom? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero mandar um beijo especial para o Pedro, filho da Carmen, da Carmen Lúcia, minha chará. Para o Pedro, neto da Leonor também. E para os meus netos, a Isabela e o Gustavo. Oi, Pedro. Como é que vai? Tudo bem? Tá vendo, Pedro? Olha, outro dia eu falei da sua mãe. Agora, hoje eu estou falando de você. Tudo bem, Pedro? Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar água quente. Olha o cheiro. Aqui, nós vamos tampar e colocarmos aqui também folhas de hortelã. Pessoal, não é folha de hortelã não, desculpa. É folha de menta. Olha, a menta, ela tem umas folhinhas mais compridinhas assim, ó. Tá? Isso aqui é menta. Aí nós vamos estar colocando e vamos deixar aqui alguns minutos. Sobre fusão. Olha. Certo? Nós vamos deixar aqui. Agora, nós vamos bater no liquidificador duas maçãs. Certo? Eu vou tirar a casca e já vou colocando no liquidificador com um limão. Aí eu já vou bater o caldo de um limão e a água. Olha, nós vamos descascar as maçãs. Aqui que vai picar lá. Para ela não ficar preta, a gente já coloca limão. Vou colocar um limão. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas receitas. Eu vou amar. Então, estamos descascando duas maçãs. Enquanto isso, o chazinho está lá, na infusão. E essa receita, eu gosto de maçã verde. Aqui agora. Vamos colocar água. Vamos colocar todo o limão já por cima. Porque para ela não ficar totalmente escura. Tá? Tirar a semente. Vamos colocar água. Bom, aqui nós vamos bater com três copos de água, tá? É a água dessas de copo aqui de requeijão. Então, eu vou ali bater e já volto. Bom, a gente bateu. Olha, está aqui. Agora, nós vamos coar o nosso chá. Deixa eu medir o copo de chá. Para vocês terem uma ideia, né? Olha. Um copo e meio de chá. Tá? Bom. Agora, a gente vai colocar a maçã. A nossa maçã. Tá? Nós vamos estar colocando a flor, a nossa desidratada, no fim. Certo? Agora, nós vamos colocar... Nós vamos estar colocando açúcar. Um copo e meio de açúcar. Não gosto de geleia, muito doce. Aqui nós já temos o limão, que é um conservante natural. E vai o açúcar. Então, aqui agora nós vamos deixar apurar. Lembre-se, tem duas maçãs batidas com três copos d'água, né? O chazinho. Que é o chá de flor, de manjericão. E um limão espremido, que eu bati junto com a maçã. Então, agora nós vamos levar para o fogão. Pessoal, eu esqueci de bater junto o açafrão, tá? Então, eu tô pondo aqui, ó. É um pedacinho de açafrão. E se, no final, talvez eu coloque algumas raspinhas. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá bom de açúcar. Ai, gente, se vocês soubessem. Que gostosura. O açafrão nem bateu direito. Olha, pessoal. Aqui nós vamos deixar cozinhar agora, tá? E eu venho voltando para mostrar como é que vai ficar a nossa gelé. Enquanto isso, eu vou já lavando os vidros, fervendo os vidros e colocando de boca para baixo. Porque na hora que eu já for vazar, eu já vou voltar para o fogo novamente, tá bom? Pessoal, toda essa espuma, olha, que levantar tem que ser tirada, tá? Não pode deixar. Olha, eu coloquei um pedacinho de açafrão aqui para ir cozinhando junto, mas eu vou tirar. Essa geléia não vai ter pedaço de nada. Opa, desculpem. Olha, ela vai juntando. Olha só. Gente, fica muito feio uma geléia. É no vidro com espuma, hein? Pelo amor de Deus. Não pode. Aqui nós vamos deixar apurar. Tá fervendo bem já. Vai ficar tão linda essa geléia, tão gostosa. Com flores. Flores de manjericão. Olha como que vai aumentando as impurezas. Aí vai subindo e você vai tirando. Olha. Certo? A gente vai tirando e ela vai ficando bonita. Pessoal, a maçã, eu tirei a casca, tá? Assim vai ficando tão linda. Olha, nós vamos deixar isso aqui apurar. E eu vou vir mostrar. Mas o importante que eu queria mostrar, na verdade, é essa espuma. Essa espuma tem que ser tirada, tá? Tem que ser tirada. Não pode deixar de jeito nenhum. Vai ficando bonita. Certinho? Certinho? Olha só. O tanto que já foi tirado. Isso aqui é espuma. São impurezas, meu amigo. Que tem que ser tirado, tá bom? Daqui a pouco eu vou jogar aquilo ali fora e já vem tirar mais. E aí nós vamos esperar. Nós vamos mexer aqui. Fica linda. Já estou fervendo os vidros. Pessoal, tem pessoas que reclamam que a gente repete. Mas não se esqueçam. Tem que lavar os vidros bem lavados e colocar pra ferver, tá? Depois que ferver, coloca um guardanapo bem limpinho e vire esses vidros de boca pra baixo. Bom, aí nós vamos, quando for envasar, já colocar as geleias dentro dos vidros, aí a gente vai... Ele vai estar seco, lógico. Aí nós vamos colocar essa geleia pra ferver novamente. Lembrando que vidro quente, água quente, tá? Não me coloque nada quente em água gelada, tá? Senão estoura o vidro, tá? Isso aí eu nunca nem comento, porque eu já tiro, eu já coloco nos vidros quentes. Eu sempre faço assim, faço junto. E aí eu já coloco... Aí eu já coloco pra ferver naquela água quente. Então nós vamos estar esperando. E eu venho estar mostrando. Olha, eu não coloquei ainda as lavandas aqui, pra dar um charme ainda, porque senão ela vai sair tudo na espuma. Então o que nós fazemos? A gente vai deixar a lavanda por último. Porque aí senão você vai fazendo assim e ela vai saindo. Certo? Então aqui nós vamos deixar. Ela vai juntando mesmo, viu? Tem jeito. E aí a gente vai tirando devagarzinho. Geleia a gente faz com amor mesmo. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ser devagar, não tem que ter pressa. Olha como que sai. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, tá? Olha. Aqui nós vamos deixar ferver agora. E vai juntar mais espuma. E eu vou tirar mais espuma, tá bom? E eu vou estar mostrando sempre. Vai retirando, vai pondo num prato depois. E enquanto isso ela vai engrossando. E por fim a gente coloca as lavandas. Agora eu vou tirar isso aqui, tá? Vamos esperar, ok? Daqui a pouco a gente vai mostrando, vai mostrando, vai tirando as espumas. Certo? A nossa geleia está pronta. Na verdade, opa, na verdade, é uma julice aqui. Porque ela não tem pedaços, entendeu? Então a gente considera assim, quando a geleia, quando tem a polpa, quando ela é mais líquida, é julica, tá? Mas é geleia. Aqui no Brasil, olha. Aqui agora nós vamos colocar coisinha pouca de lavanda. Só pra dar um charme aqui, aromatizar, pra ficar um perfume. Tá? Agora nós vamos colocar no vidro. Aí alguma espuma que ainda houver, a gente vai tirar. Por isso que não coloquem a lavanda, se vocês forem colocar, não coloquem antes. Porque, olha, já tô tirando mais ali, ó. Que aí você acaba tirando a lavanda que você colocou. Mas como eu queria que desse uma fervinha, perdão, uma fervida junto, eu arrisquei colocar. Mas, olha, a nossa geleia está pronta. Olha, ela vai engrossar, viu, pessoal? Eu vou mostrar essa geleia pra vocês. Na hora que você, olha. Na hora que você, que essa geleia for pra geladeira, aí ela vai engrossar. Olha só que coisa mais linda essa geleia, pessoal. Vai ficar uma coisa, tá? Então agora nós vamos colocar nos vidros. Bom, pessoal, nossos vidros estão lavados e esterilizados. Só que não repare que a cachorra tá roncando, tá bom? Tá deitadinha aqui. Então, olha, concha esterilizada, funil esterilizado, tudo esterilizado, tá? Agora nós vamos fazer o enlazamento. Da nossa Julie. Lembre-se, tiver ar, vocês com palitinho de dente, um palito, vocês tirem, tá? Eu vou bater aqui e vou ver se precisa usar o palito. Deixa eu ver se precisa usar o palito. Já vou deixar aqui. Porque tem, não devia ter, né? Mas tem jeito. A gente tá tão linda com essa... Com essa florzinha aqui dentro. Bom, aqui a gente vai... Ah, espera aí, gente, ainda tem... Isadora. Isadora. Oi, Isadora. Tá roncando, hein? Eu gosto desses vidrinhos redondos porque ele é mais fácil pra tirar o ar. Você não acredita que tem ar aqui? Ai, meu Deus. Bom, aqui agora, como o vidro tá muito quente, Vocês tomem cuidado, tá? Olha. Vocês fazem isso aqui. Fecha. Ai, eu vejo muitas pessoas falarem... Ah, mas eu deixei virado. Não, gente. Depois que você vai virando assim, Você tem que levar pra ferver. Não é porque vira, você não vai ter que levar pra ferver. Olha a cor dessa geleia, pessoal. Olha. Ai, foi muito aqui, gente. Não pode. Que muito, mas também não pode. Ai, vocês limpam bem, tá? E aí? Vamos tirar o ar. Vamos tirar o ar. Bom. Aqui agora, nós vamos fechar esse vidro. Ai, meu Deus. Tá quente. Fechar. Olha que geleia linda que fica, pessoal. Virar. E vamos para o vidro. Eu espero que vocês gostem da geleia. Super diferente. Oh, meu Deus do céu. Enchi de novo, hein? Peraí. Peraí. Agora. Ah, preciso pegar outra tampa, gente. Eu vou pegar uma outra tampa que tá aqui na água quente. Gente, é isso aqui, ó. Eu esterilizei uma maior. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Uma geleia com flores de manjericão. Especiarias. Espero que vocês gostem, tá? Olha que geleia mais linda que ficou essa aqui. Espero realmente que vocês gostem, tá bom? Se gostarem, se inscrevam aí no meu canal, no Diário da Carminha. Um grande beijo. Fiquem com vocês.